É tanto amor que a gente tem um pelo outro? Sim, só tá faltando comida. Mas eu te amo, querida. Mas tá faltando comida. Mas eu te amo, querida. Mas tá faltando comida. Eu ouvi. E pra conseguir comida, o índio foi pescar. Como não trouxe flechas da aldeia, tchumum, tchumum, nadava, tentando um peixe e pegava. Nadava e pegava peixe? Nada. Mas volta ele pra água e nadava. Nadava e pegava peixe? Nada. Volta ele pra água, fazendo voltas e voltas. Tanto nadou atrás dos peixes, que acabou virando cor. Cor pra trás! Tchumu. 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 Ai! Ah! Tá bem, não vamos fazer passar em todo mundo, mas isso aqui, ó, é sexto é sexto que os índios fazem lá em São Miguel das Missões e aqui na frente é um porongo, ó então a gente usou um monte de sexto ó, viu? E aí Aplausos Aplausos